Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora da fala extremamente preconceituosa do Lula, em que ele chamou pessoas que têm problemas mentais de desequilíbrio de parafuso e ainda culpou elas pela violência e pelos casos nas escolas. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por CBTecno, Mamacro e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só. O Lula fez uma entrevista, um dia que ele estava com aquela reunião com o pessoal para tratar dos problemas nas escolas. Então vocês lembram que no Brasil teve alguns incidentes em escolas no início do ano, nenhum deles envolvendo armas, mas que infelizmente acabaram com a morte de professores e crianças. Em uma, um aluno esfaqueou uma professora e no outro, um maluco entrou na escola e deu uma achadada na cabeça das crianças, matou um monte de crianças. Cara, uma coisa terrível, realmente uma coisa infernal. Enfim, o que o Lula disse nesse negócio é que o problema são os transtornos mentais. Mas ele está dizendo aqui que, olha só, sempre ouvi dizer que a Organização Mundial de Saúde sempre afirmou que a humanidade deve ter mais ou menos 15% de pessoas com problema de deficiência mental. E aqui já é uma coisa que é problemática, né? Eu não sei se o termo correto é esse, mas enfim. Se esse número é verdadeiro, você pega o Brasil com 220 milhões de habitantes, se você pegar 15% disso, significa que temos quase 30 milhões de pessoas. Não, está errada a matemática, Lula. 33 milhões de pessoas com problemas de desequilíbrio de parafuso. Mas tudo bem, né? Para o Lula, aí os 10% de erro está valendo. Pode uma hora acontecer uma desgraça, acrescentou Lula. Então, o que ele está dizendo é isso aí. Caramba, ele está falando um argumento que eu já falei aqui sobre esses casos. Eu sempre falo que o problema dessas invasões de escola e coisa e tal é do maluco. O maluco que entra lá. Esse que é o problema, não é da arma, não é da machadinha, não é da faca, não é do revólver. É do maluco, né? E parece que o Lula está assistindo a cápsula e pegou essa ideia também, né? Só que ele entendeu errado. Quando eu falo maluco, é o cara do mal que foi lá, né? Talvez eu devesse mudar o termo realmente. Vou tentar não usar esse termo novamente nos meus vídeos, né? Porque essa intenção é o cara do mal, é a pessoa que vai lá. Até porque, por definição, se a pessoa tem problemas mentais, ela não é responsável pelos próprios atos. Então, ela não teria culpa também. Também não seria culpa dela. Quando eu falo que é culpa do maluco, é culpa do cara que foi lá fazer a coisa, né? O maluco é uma gíria nesse sentido também. Mas eu aprendi essa, vou evitar esse erro no futuro. Agora, olha só. O Lula parece que levou ao pé da letra o que eu falei aqui. Falou que não, que são os malucos no mundo que causam isso. Que se tem 30 milhões de pessoas com problema de desequilíbrio de parafuso, pode uma hora acontecer uma desgraça, né? Enfim, por um lado, isso daqui o pessoal não gostou, o pessoal da esquerda não gostou, porque isso aí desmontou as narrativas de todo mundo. O pessoal estava dizendo que não porque o mecanismo é o mecanismo do ódio do Bolsonaro e coisa e tal. E o Lula falou que não, não é não, é os malucos que causam esse tipo de coisa aí, né? O pessoal com problema mental, né? E tem dois problemas com essa imagem aqui, tem dois problemas com essa fala do Lula. O primeiro deles é justamente usar o termo desequilíbrio de parafuso, que pode parecer um termo engraçadinho, mas isso não deixa de ser um pouco depreciativo para o pessoal que tem problemas mentais, né? E o próprio pessoal do presidente da associação de psiquiatria, ele falou que o grande erro aqui é você achar que pessoas com deficiência mental que causam problemas, né? É lógico, você tem pessoas com problemas mentais que são violentas, que causam problemas, eu acredito que existem isso, Mas também é verdade que tem pessoas que não tem problema mental, que são apenas erradas, ou que estão com a motivação errada, ou que são pessoas do mal, que vão lá e fazem esse tipo de coisa, né? Então, aqui o cara falou que hoje eu afirmo ao senhor que 95% dos atos de violência no Brasil não são cometidos por pessoas com deficiência e doenças mentais. E isso é um problema, porque para você saber se isso daqui realmente é significativo, você tem que saber qual a porcentagem de pessoas com problemas mentais que ele considera na sociedade. Por quê? Porque se o percentual de pessoas com problemas mentais for, digamos, 15%, como diz o Lula, e só 5% dos atos de violência são cometidos por pessoas com problemas mentais, Então, sim, de fato, as pessoas com problemas mentais representam um risco menor. Mas eu não sei se esse número de 15% que o Lula falou ali é verdadeiro. O Lula, vocês sabem, ele tem a mania de chutar números aleatórios, de falar números aleatórios sem nenhum sentido, né? Ele próprio confessa que inventa número o tempo todo, né? Então, vamos supor que, por exemplo, ao contrário, o número de pessoas com deficiência mental na sociedade seja 1%. E esse 1% é responsável por 5% dos atos de violência. Então, aí você já tem um problema. Eu não conheço os números, não estou afirmando nada. O que eu estou dizendo é que só essa frase que o cara colocou aqui não dá para saber se realmente não tem uma ligação ou não. Se só 1% das pessoas com problema mental e elas forem responsáveis por 5% dos casos de violência, Então, sim, elas são um problema, são um problema maior do que a média. Na média, as pessoas são menos violentas do que as pessoas com problemas mentais. Mas pode ser que não, pode ser que a percentagem de pessoas com problemas mentais seja maior do que isso. E daí vai estar equilibrando a média. Não sabemos aqui. E elas são vítimas de preconceito estrutural, violência do Estado e da sociedade. Essa questão de preconceito estrutural pode sim existir, mas não é justificativa para você cometer atos de violência de forma alguma. Afinal, a propriedade privada é o princípio básico da ética. É o princípio de uma sociedade sem uso de violência. Então, você não pode usar o preconceito... Ele pode existir. Não estou dizendo que não exista. Nem estou dizendo que seja uma coisa positiva. Não, é uma coisa ruim, que não deveria existir, coisa e tal. Mas não pode ser usado para justificar atos de violência. Enfim, lógico, a violência do Estado tem que ser combatida a qualquer custo, não tenha dúvida. Aqui, então, ele repete o que o Lula falou e coisa e tal. E diz aqui que as entidades de proteção às pessoas com deficiência criticaram a fala do Lula. Mas sabe quem não criticou a fala do Lula? A grande mídia. A grande mídia não falou praticamente nada. Deu mais um passe para o Lula. Mais uma passada de pano normal que o pessoal está fazendo aqui. Para você ver o absurdo. O Bolsonaro imitou uma pessoa com Covid, que nem estava imitando, na verdade. Ele estava imitando uma pessoa com falta de ar. E execraram o cara durante toda a eleição e coisa e tal por conta disso. O Lula imita uma pessoa com desequilíbrio de parafuso. E olha só, a imprensa não fala nada do cara, né? Pois é. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.